Hum, o mundo é gay? Não, o mundo não é gay, mas a TV brasileira é um pouco, só um pouquinho mais gay do que você pensa ou pensava. Curta esse vídeo até o final que você vai se surpreender. 42 jornalistas LGBTQIA+, da TV brasileira, super famosos. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, blog social, bem colorido, começando. Pois gente, e aí, tudo bom? Já faz tempo que os canais de TV, os veículos de comunicação do Brasil, não estão ligados na condição sexual de cada jornalista. Eles estão preocupados com a competência. Assim, a Arantura é um sucesso com seu site TV Foco e também já foi jornalista do Melhor da Tarde da Pant. Nessa lista, a gente traz grandes nomes como o escritor de novelas Agnaldo Silva. Ele que já ganhou dois M's, como você pode ver. Ele, que também é jornalista, começou sua carreira com o jornal Lampião da Esquina, que falava sobre LGBTQIA+, do Rio de Janeiro, nos anos 70. Nessa lista, a gente traz alguém que foi tirado do armário pelo Datena. Isso mesmo, no ar, na band. O Alex Sampaio entrou na brincadeira do Datena e da Kátia Fonseca. O Datena perguntou se ele queria uma namorada e a Kátia avisou que o rapaz curtia mesmo é meninos. Sucesso pra ele. Vamos para o único nome internacional dessa lista, o Anderson Cooper. Quem é ele? Ele é o William Bonner da TV americana. O cara que apresenta o jornal de maior audiência da CNN lá nos Estados Unidos. Ele é abertamente gay, tem filho, tinha namorado e nunca o público ligou pra isso. Vamos falar de saudade. Falar de Arthur Chechel. Ele que era escritor, jornalista, comentarista da Globo News. Infelizmente, partiu em 2021 vítima de câncer. Muita gente só veio saber que ele era casado, que tinha um marido, após o seu falecimento. Mas brilhou muito aqui conosco. Tem mais. Tem um jornalista que tá ganhando cada vez mais espaço no mundo da fofoca. O Tutu, Arthur Pires. Ele que é um dos apresentadores do fofoca aí da TV Gazeta. Um programa que vem ganhando audiência. E o Tutu nunca negou no programa que fosse gay. Inclusive, apoia muito a causa. Vamos para um nome que é super conhecido nas grandes redações do país. Bárbara Gância. Ela que já foi apresentadora do programa Saia Justa, do GNT. Trabalhou no Estadão, no Isto É, na Band News e em vários programas de TV. E ela é casada com uma mulher. E isso nunca foi preocupação pra ninguém. A gente chega pra um nome que já brilhou no Viva Noite. No programa do Amaury Júnior. Foi participante do Dance in Brasil da TV Record. Bruno Chateaubriand. Ele que é casado, muito bem casado. Já fez parte de vários programas de TV. E hoje é influenciador digital. Continua fazendo muito sucesso. A lista segue e a gente traz um casal. O Bruno Grumbert e o Leandro Oliveira. O Bruno é apresentador da Globo Recife. E o Leandro Oliveira é apresentador da TV Jornal. Do SBT em Pernambuco. Eles são casados e o público do Estado dá a maior força pra felicidade do casal. Vamos lá. Tem também nessa lista outra homenagem. O Caio Fernando Abril. Ele foi jornalista, gaúcho, escritor e brilhou nos anos 80 e 90. Amigo do Cazuza foi uma vítima da AIDS aqui no Brasil em 1996. Eu recomendo ler os versos que ele deixou escrito pra eternidade. Tem mais. Tem um ex-reportor do SBT, o Daniel Adjunto. Que hoje trabalha na CNN Brasil. O público foi pego de surpresa quando o bonitão em suas redes sociais apresentou o seu amor. Ele que está prestes a se casar mostra com muito carinho o noivo. Tem também nessa lista um outro repórter do Recife, lá de Pernambuco. O Danilo César. Ele já foi um tanto quanto hostilizado nas redes sociais, mas está nem um pouco preocupado quando o assunto é homofobia ou preconceito. Quem segue ele nas redes sociais sabe que ele está preocupado com sua competência. Chegando mais um casal. O jornalista inglês Green Will Ward e o deputado federal, o Davi Miranda. Eles são casados já há bastante tempo, já adotaram filhos e são super famosos nas redes sociais. Ambos são jornalistas e sempre exercem o poder, a liberdade de fala. Tem também nessa lista o Dudu Camargo, que na verdade eu acho que se está em algum armário nunca saiu. Mas o Wikipédia Brasil tem o Dudu Camargo como um jornalista gay ou bissexual. O que é que você acha? Eu sei que não sei de nada. Você escreve aqui nos seus comentários. Vamos lá. A lista segue e a gente traz um repórter da TV Globo que se casou há poucos dias atrás. O Edivaldo Tom Dossola. Muita gente foi pega de surpresa nas redes sociais quando ele mostrou a certidão de casamento, a união estável com o marido. Muitos foram os amigos que parabenizaram o profissional. Vamos lá que a lista é longa. A gente chega para um dos maiores nomes da moda aqui no país. Érica Palomino. Ela que já participou de programas como jurada relacionados à moda e também já foi convidada para falar sobre moda em vários veículos de comunicação. Nas redes sociais faz muito sucesso. Vamos lá. Tem mais. Tem um repórter, apresentador da Record, o Fábio Ramalho, que aos 45 anos foi que resolveu sair do armário e contar para todo mundo, inclusive o pessoal do canal do Bispo, que ele é gay e namora um rapaz quase 20 anos mais novo do que ele. E está muito feliz. Olha só. Chegando o Fefito, um jornalista pernambucano que ganhou o país, já trabalhou na Globo, já trabalhou na Jovem Pan. Hoje está como apresentador do Fofocaí, da TV Gazeta, como eu disse, um programa que faz muito sucesso entre os famosos, o pessoal que adora uma fofoca. A lista segue e a gente traz o Felipe Campos, que é um jornalista super conhecido, co-apresentador do A Tarde É Sua, da Rede TV, programa da Sônia Abrão. E ele está lá toda tarde levando fofoca. Quando o casou pela segunda vez, postou fotos nas redes sociais e causou um certo alvoroço. Vamos chegando para mais um casal. Dessa vez, Fernanda Gentil e Priscila Montondon. Todo mundo sabe que Fernanda é apresentadora da TV Globo, já foi casada com um homem, tem filho, mas hoje está casada com Priscila Montondon. Já faz um bom tempo, sucesso para ela com seu Zig Zag Arena e sucesso para Priscila também. Vamos lá. Dessa vez, mais um nome da Rede TV, o Franklin Davi. Ele era apresentador do programa Triturando, da Rede TV, era considerado o anjinho do TV Fama. Muita gente sempre achou bonito, mas naquela época ele era calado com relação à sua sexualidade e hoje saiu do armário, mostra o marido para todo mundo. Se você não é do mundo da fofoca, talvez não conheça o Guglois, mas ele é um dos principais nomes da fofoca, das celebridades aqui no Brasil. Um dos mais seguidos no Instagram e sempre fez sucesso, sempre contou para todo mundo que tinha namorados e nunca escondeu de ninguém sua condição sexual. A gente chega com outro nome que está surpreendendo a cada tempo por sua competência no Mais Você. O Ivo Madoglio, ele é repórter do Mais Você, da Ana Maria Braga e nas redes sociais já postou fotos ao lado do namorado e fazendo algumas declarações de amor, sucessos do casal. O CQC, o custe o que custar da Band acabou, mas Juliano Dipe continua brilhando lá na Band. Ele, que sempre foi um gay reservado, mas assumido, hoje brilha com essa bandeira fora e dentro da TV lutando pela causa. Os telespectadores da Band já sabem. Tem mais, tem o Leão Lobo, que foi um dos primeiros jornalistas brasileiros a se assumir gay. Isso lá na década de 1970, 80. Até hoje, ele trabalha com programas de fofoca, já passou pelo SBT e atualmente é um dos integrantes do Fofocaí, da TV Gazeta. A lista está chegando ao fim, mas a gente tem que trazer nomes como Leilani Neubert. Ela, que foi ex-apresentadora do Bom Dia Brasil, atualmente na Globo News, saiu do armário em 2019 e já trocou de namorada. Isso mesmo. Ela diz nas redes sociais esse mês que não sabia que poderia se apaixonar tanto por uma mulher. Na TV, continua como um vinho. Quanto mais o tempo passa, mais competente. Vamos lá para uma das primeiras mulheres trans da TV brasileira. Pois é, somente no início dos anos 2000, com a Rede TV, Léo Aquila surgiu e ganhou cada vez mais muitos fãs. Nas redes sociais, posta foto ao lado do marido, dos filhos e é muito seguida e amada pelo seu público. Tem também nessa lista um dos maiores nomes do mundo do entretenimento e da fofoca. Léo Dias, ele que já passou pelo fofocalizando do SBT, pelo site UOL, hoje está no site Metrópole. Vira e mexe, o público descobre um namorado, um ficante dele e sempre causa muito burburinho. Sucesso para o cara. Vamos voltar para a Rede TV. A Rede TV não teve só uma mulher trans como repórter. Teve, além de Léo Aquila, Lisa Gomes, que já trabalhou no TV Fama, já trabalhou com Sônia Abrão, já fez outros tipos de reportagem. E ela é casada com um homem e super feliz, pelo menos é o que a gente vê nas redes sociais. Sucesso para ela. A gente volta para a Globo News para falar de Marcelo Cosmo. Ele viu tanto preconceito nos últimos anos, na política, em seu jornal, que resolveu sair do armário e contar para todo mundo que está noivo de um médico. Dentro e fora da TV, claro, tem aqueles que não gostam, mas ele recebeu muito apoio, principalmente dos fãs e amigos. De volta à Rede TV, a gente chega para o repórter, jornalista Lacração, o Marcos Dionne, que fez parte do Alerta Nacional da Rede TV. Aconteceram tantas confusões que o rapaz acabou deixando o programa, mas ele continua muito querido nas redes sociais. Quem não lembra? Muito legal. Tem também nessa lista o primeiro jornalista assumidamente gay a apresentar o jornal de maior audiência do país, o Matheus Ribeiro. Na época, trabalhava na TV Globo, em Goiás. Hoje, está no Canal do Bispo. Está na TV Record, no Distrito Federal. Continua como apresentador e fazendo sucesso. Vamos lá, que tem outro nome. Vamos lá, que tem outro nome. O Mauro Soares, que foi o primeiro homem gay a apresentar com outro o telejornal com Juliano Tipe, em 2019. Isso aconteceu na Band. Ele fala sobre cultura, sobre música, sobre de tudo um pouco e faz muito sucesso na TV e nas redes sociais. A gente traz mais um nome do Mais Você, Nádia Bock. Ela que trabalhou por três ou quatro anos com Ana Maria Braga. Fez várias reportagens dentro e fora do Brasil sobre culinária. Ela é casada com uma mulher, está muito feliz e está trabalhando em outras coisas, mas continua com certeza super competente. Um jornalista brasileiro, super conhecido também nos Estados Unidos, é o Pedro Andrade. Ele era do Manhattan Connection, trabalhou na NBC, na ABC, namorou um cantor do NSYNC, isso mesmo, e sempre foi gay. Hoje ele está na CNN Brasil como comentarista e também correspondente. Continua bonitão como sempre. Tem também nessa lista outro casal da Globo, o Pedro Figueiredo e o Eric Rianelli. Eles ficaram mais conhecidos em 2021, depois que sofreram muito preconceito de um padre católico e aí deu o que falar. Eles são casados, casados no papel e são super competentes. Hoje estão no Fantástico da TV Globo. Tem também outra jornalista da Globo que achou que era hora de contar para todo mundo que era lésbica, Raquel Honorato. Ela apresenta as políticas lá em Brasília, mas ela viu tanto preconceito, tanta homofobia, que achou que era hora de contar para todo mundo que é casada com uma mulher e que não vê nenhum problema nisso. Tem também nessa lista o Romulo Dabla. Ele que é repórter da TV Globo em São Paulo e faz diversas entradas para o jornal Hoje, Bom Dia Brasil. Ele já sofreu preconceito nas redes sociais, mesmo sendo abertamente gay. O público sempre o apoia, mas de vez em quando tem sempre aquele chatinho das redes sociais. Vamos lá. Chegando a um dos últimos homens, o Sandro Fernandes, que é um repórter da Globo News, correspondente da Globo lá na Rússia. E lá na Rússia, ele apresentou para todo mundo seu namorado, o namorado belga, com quem ele já está há bastante tempo. Aproveitou nas redes sociais para contar isso e para contar que está muito feliz. Para encerrar, o nome do canal do Bispo, o Tom Bueno, que trabalha na Record como repórter do Domingo Confaro, da Sabrina Sato ou do Jornal da Record. Ele resolveu dizer para todo mundo nas redes sociais que é gay e não tem nenhum problema, que ele quer ser é feliz. E aí, você concorda que a TV brasileira, depois desse vídeo, é um pouco mais gay do que você pensava? Sim ou não? Quer ouvir a trilha sonora desse vídeo? Primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.